Pessoal, outra coisa, né, eu vi que tem gente, assim, o Twitter é um poço de urânio, é um negócio nojento, cara, eu não posso falar de poço de urânio que o Putin tá tentando explodir uma usina nuclear, então, tem gado, tá, e Janaínas Pasquais falando que nós não fomos pro Ocrânio, né, que é ridículo que a gente apresentou aí, demais, 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 é maravilhoso. Só que sabe o que que é o bom deles trazem isso? É que, assim, eles sabem que isso é uma puta de uma façã e tem que revolta. Não, eles ainda tão naquela fase da negação, que tem as cinco fases, né, negação, revolta, os caras ainda tão na fase da negação, então eles não foram pro Ocrânio. É, eles não foram, é, então, o que que rola, né, eu não vou ficar prestando conta pra esses bostas, né, mas pra vocês aqui, ó, aqui tá o meu passaporte, aqui, ó, Portugal, tá, do Renan, vou mostrar aqui, tá aqui, sou eu aqui e tal. Aí, vamos aqui na última paginazinha, aqui, ó, esse carimbo aqui, ó, é o quê? O A, aqui tem a, ai, caralho, aqui tem a data e tal, tá aqui carimbado, duas vezes carimbado, o A é da Ucrânia, tá até com o alfabeto cirílico aqui embaixo e tal, como vocês podem ver. Talvez a Janena Pascual, esses caras ali que a gente falsificou os carimbos, né, mas é que foi carimbado lá, nosso passaporte tá tudo bonitinho, entramos lá, fique tranquilo, eu sei que vocês não estão preocupados com as nossas vidas, se a gente poderia correr algum risco ou não, né, pra vocês é só guerra política e puxar saco do Bolsonaro que importa. Pra vocês, os críticos, os haters, né, mas pra galera que nos acompanha até aqui, eu sei que vocês já estão de frescura. É, agora um cara mandou aqui nos comentários uma parada muito legal, até porque, vou pegar o nome do cara aqui, ele falou, Renan, larga o Brasil e vai curtir a vida, vocês merecem, sabe por quê, cara? Cara, eu juro, eu juro que, ó, balançou, né? Não dessa vez, mas assim, é um negócio que fica ali, cara. É, porque eu posso te falar, a gente foi lá na Ucrânia doar, não teve uma, um questionamento dos ucranianos, eu não digo isso porque quando a gente doou pra Brumadinho, o Riso levantou os prints, as pessoas xingaram a gente, nós somos o maior doador privado de doar pra Brumadinho, nós somos xingados, oportunistas, essa doação oportunista, nós somos xingados pra ajudar brasileiros. Lá na Ucrânia, assim, as pessoas, a pessoa podia ser pobre, ela chamava a gente pra ir pra casa dela, ela fazia um café e te dava um ovo cozido, não é? É, isso ali, literalmente aconteceu. Aconteceu, tipo, literalmente, e você comia e o cara ficava feliz, a família, eles não falavam nada de inglês. Ah, tudo bem, mas e na Eslováquia? Mesma coisa, as pessoas, caralho, vocês vieram do Brasil ajudar, todo mundo se ajudando, ninguém fica questionando nada. O Brasil é um país de gente mesquinha, realmente assim, às vezes, cara, dá vontade de fazer isso, porque muito do lance do brasileiro é que o brasileiro não pode ver outro brasileiro fazendo o negócio certo, o brasileiro tem que passar a perna um no outro, tem uma coisa muito espírito de porco, e não sei, o que que você, não é que, não sei, não sei, é a mesma coisa, é exatamente isso. O problema do brasileiro é que, assim, a guerra política, ela tá tão acima dos princípios, que o cara nem liga, o negócio do Jardim, o cara nem liga qual é a consequência que ele tá fazendo, ele fala, Ah, meu, eu vou tentar travar o dinheiro que vai pra Ucrânia. O que, cara? O que? Sabe? E aí, e outra coisa que, aí fica aquele negócio, é, mas você não foi pra Petrópolis? É, cara, realmente eu não fui, desculpa. Eu não fui, eu vim pra Ucrânia, eu fui pra, a gente fez a ação de Brumadinho, a gente foi pra Franco da Rocha, eu não consigo estar em todas. É, tipo assim, me desculpa, tá, nós não fizemos um negócio, nada grandioso em Petrópolis. Então, e posso falar, se a gente tivesse ido pra Petrópolis, ia pra outro, ia achar um outro. Meu, você sabia que aqui no quintal da minha casa, um morador de outra pessoa ia botar a cabeça? Cadê você? Cadê você? Tipo, cara, não, cara, o que a gente faz, e é óbvio, e é óbvio, que a gente vai fazer sempre os mais mediáticos, é dar exemplo, é dar exemplo. Você entendeu? Você vai falar, meu, ia ter que todo brasileiro agora vai vir pra Ucrânia ajudar. Claro que não, só que o moleque que vê uma ação dessa, ele vai falar, pô, meu, não tem um cinto de caridade na Marroca que tá precisando, pô, vou fazer minha parte, vou pegar onde eu vou trabalhar de voluntário ali. É isso, cara, é isso que é. E assim, isso é tão diferente da galera aqui, tá, os ucranianos, a colônia ucraniana na Eslováquia, que não é pequena, contando também os refugiados, tá toda trabalhando, um refugiado que chegou aqui, não é que ele chegou e foi morar numa casa e tá escondido, tá todo mundo trabalhando. Eu não vejo, vocês desculpam, cara, eu vejo no Brasil só se todo mundo xingar quem faz alguma coisa e não fazer piroca nenhuma. É um troço, assim, o Brasil tem alguns defeitos de caráter que eu não sei se tem salvação, cara, é um troço muito baixo.